É isso aí, nós estamos dando início a mais um vídeo da série Líderes da Bíblia. Hoje nós temos o prazer de ter aqui o Evangelista Júlio, que vai estar falando um pouco sobre esse grande líder que foi José. É isso aí, um grande líder realmente. As lições que ele nos traz, são muitas lições, não tem como a gente esgotar nem uma tarde dessas, quanto mais o mês todo, não tem condições. Mas vamos aqui aproveitar o máximo possível desse tempo para passar uma mensagem verificante a todos os ouvintes. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os donos, os talentos, e as características principais do nosso líder José. José aprendeu desde cedo a ser um grande administrador. Seu pai o ensinou a isso. Quando ele tinha que fiscalizar as ovelhas do seu pai, ele fiscalizava os trabalhos dos seus irmãos, o seu pai o colocava ali como se fosse um guarda, um líder, um chefe, sobre seus irmãos mais velhos. E ele fazia todo o trabalho de fiscalização, de contagem, fazia um trabalho de contador, um sociocontador hoje, ele fazia isso. E, tanto é que seu pai o tinha como um homem de confiança. Quando os seus irmãos estavam lá pastoreando as ovelhas e o gado e todo o rebanho, ele ia lá para ver como é que estava, se estava tudo bem, se não estava faltando nada, nem com o rebanho e nem com seus irmãos. Então, ele foi um grande administrador desde o início. José o ensinou a ser um administrador. Isso aí é bom e traz condição para nós que somos pais, para você que vai ser pai. Você dá ao seu filho uma educação de qualidade. Você dá ao seu filho uma educação profissionalizante ou conseguir formar seu filho, levar o lado da faculdade, para ele ter uma profissão na vida. Se você já tem essa profissão, ótimo. Você pode ajudar passando, ensinando o seu filho essa profissão. Se você não tem, você tem que investir na educação do seu filho. Uma das grandes características de José era a fidelidade. Ele mesmo sabendo que os seus irmãos não estavam gostando muito, ele era um líder fiel, fiel a Deus e fiel ao seu pai. Lá na frente, a gente vai conseguir ver que também ele conseguiu exercer essa fidelidade com o pontifá. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que gerou, através dessa confiança que foi estabelecida entre o pai e para com José, e o que gerou essa fiscalização. Ele foi, em algum momento, ali, o pai dele chegou a confiar nele e ele tinha uma tarefa, né, que seria de fiscalizar, né, de estar ali vendo que os seus irmãos estavam, se eles estavam ou não mesmo cumprindo com as suas tarefas, né? É, José era um homem fiel, mas ele aprendeu essa fidelidade na educação que o seu pai deu. Então, não só ele, os outros irmãos também aprenderam, né, que ele deve ser fiel primeiramente a Deus. Então, essa educação teológica, essa educação cristã, essa educação teatral, somente um Deus e ser fiel a ele, o ajudou bastante para que ele pudesse ser fiel também na parte material, na parte física. Mas eu quero dizer que José foi um filho nascido na velhice de Jacó. E ele foi muito amado. E devido a esse amor exagerado ao seu filho, José, Jacó teve vários problemas. Ele amargou, uma coisa muito linda lá na frente, vamos ver, ele amargou um luto sem ter sido luto. Um luto falso, mas para ele foi verdadeiro, porque ele acreditou nos seus filhos. Quando seus filhos disseram que José tinha morrido. Então, veja com que chegou, com que ponto chegou a família de José, devido a esse apego maior que Jacó tinha a José como seu filho caçuda na época. É, né, e aí gerou toda essa problemática, né, essa questão de, mesmo dele ter sido um filho querido, que me chama bastante a atenção, que geralmente os filhos mimados, os filhos queridos, né, aquele que tem toda a atenção do pai, eles não têm muito compromisso e muita responsabilidade. E o que me chama a atenção é que, mesmo ele recebendo todo aquele amor, de forma diferenciada por ele ter sido um filho da velhice, ele foi um jovem, né, na época, muito responsável. Sim, por causa do seu, da sua educação. Embora Jacó o amava bastante, mas é para você ver, nós temos uma ideia falsa de amor, né, já que amor é passar a mão na cabeça quando o filho está errado. E não é assim, José não fazia isso, Jacó não fazia isso com José. José, se ele errasse, ele tinha castigo. E ele aprendeu o seu pai a ser fiel, como Jacó era fiel. Ele aprendeu pelo exemplo. Ele tinha como referencial o seu próprio pai. Ele era muito próximo do seu pai. Então, o maior referencial que ele tinha era o seu pai. E aí, devido o seu pai ser fiel, íntegro, ele também aprendeu a ser assim. E aí, devido o seu pai ser fiel,